Seu culpa desse amor aconteceu Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar solitário E o mago abriu o coração Tudo começou A primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Vamos lá! O tempo dessa hora aconteceu Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar solitário E magoar meu coração Que maravilha, que coisa boa! Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter e não conseguir E nem sequer tocar Cata comigo Agora eu quero ouvir Agora eu quero ouvir Todo mundo assim Quando esse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar solitário E magoar meu coração Que maravilha, que coisa boa! Não pode parar, não! Vai, Júlia! Gente! Obrigado, meu Deus, pelo carinho de vocês É verdade, meu Deus, pelo carinho de vocês Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim É verdade? Um canto resolvado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim O seu sonho lindo que sonhei pra mim O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vamos jogar a mão pra cima A senhora bateu na palma da mão Como foi tão bom a gente se encontrar Que beleza Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Tocar o teu corpo é viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Deixar tua boca tem sabor de mel Tocar o teu corpo é viajar no céu Vamos ver, fala, quero ver Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Foi bom e bom te amar assim Foi bom sentir amor Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi só cruzando meu olho a cor Segura isso aí, ó Diretamente só pra você Foi só cruzando meu olho a cor Pra entender que era amor sem fim Bastou sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Senti teu novo coradinho ao meu Atendo de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar Que era meu teu coração Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi muito bom amar você É muito bom amar você Meu coração já não aguenta mais Foi só cruzar o teu olhar com o meu Pra entender que era amor sem fim Bastou sentir o toque da tua mão Pro coração saber que era amor em mim Senti teu corpo coradinho ao meu Atendo de tanta paixão Não deu pra disfarçar o meu olhar Que era meu teu coração Quero ouvir vocês agora com o meu 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 Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom te dar prazer Foi bom tudo bom amar você Foi bom te amar assim Foi bom sentir amor em mim Foi bom sentir amor em mim Foi bom dar prazer Foi muito bom amar você Foi bom ter prazer Foi muito bom amar você Obrigado, gente! Valeu! E agora eu pergunto, quem tá apaixonado aí? Então segura essa aí comigo, vamos lá. E agora eu pergunto, quem tá apaixonado? 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 Eu pergunto, quem tá apaixonado? E agora 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 eu pergunto, quem tá apaixonado? Eu pergunto, quem tá apaixonado? De chamar De chamar A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu me desabraxava ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Entre seu ladrão eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu não vi seu corpo chegando Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel do mim Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado do beso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu ouvi seu corpo chegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho O corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Quero ver agora O tempo A glória do que está lá Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Com letras douradas no papel do lindo Com letras douradas no papel do lindo No cantinho rabiscado do beso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, com papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Minha vida é você Estou casando mais um grande amor Minha vida é você Estou casando mais um grande amor Minha vida é você Você Estou casando mais um grande amor Faz tudo esse jeito Só você sabe fazer Olhe nos olhos Tanta vida pra viver Chame o doce Pedacinho de você Diz Na frase certa Só você sabe abrir E é só assim Que eu consigo te escolher É gostoso Te tocar e te sentir É Quando se ama a gente finge Que não vê O tempo passa mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente E outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Obrigado Obrigado paixão e loucura É É Como se ama a gente finge Que não vê O tempo passa mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente E outra vez Quero ouvir Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez É pra cantar comigo Melhor a gente terminar Enquanto estar assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que isso é impossível Não entro nesse jogo a três Você fica comigo ou me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto amo você Desejo toda a felicidade Quero que você seja feliz Já não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Já não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda a felicidade Quero que você seja feliz Quem canta comigo Eu não quero mais O grande amor em sua vida Já não quero mais O grande amor em sua vida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Já não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Já não quero mais Outro amor em sua vida Já não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Já não quero mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida Acho que não sou eu O grande amor da sua vida O grande amor da sua vida O grande amor da sua vida Acho que não sou eu Minha amiga senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa Pois já passou O que importa é saber Aonde vou E eu meio a senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sem o sol, como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo O palhócio do canto da serra Será nosso amigo Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que abra as noites doa Tem uma varanda que nem nem que sou Vem morar comigo, negra senhorita Vem morar comigo, doce negra senhorita Vem morar comigo Segura só Comigo E se for preciso Tanto pra mim, negra senhorita Vem morar comigo, negra senhorita Vem morar comigo, negra senhorita Vem morar comigo, doce negra senhorita Comigo Vem morar comigo, negra senhorita Vem morar comigo, negra senhorita Comigo Agora sou eu Sou eu Que chora por você Agora sou eu Volta a viver Que chora por você E você se foi de mim Um dia lindo Eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro E choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim E fez tudo de bom Que eu Não estava ali aí Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que chora por você Agora sou eu Sou eu Sou eu Vou voltar a viver Eu te amo Se você se foi de mim Um dia lindo Eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Eu brinquei de amor Fez tudo de bom E eu Não estava ali aí Eu brinquei de amor Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Sou eu Que choro por você Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Pra vir viver Que choro Eu te amo Que bom Que bom Eu te amo Eu te amo Eu amo vocês Bom demais Ó Tchau 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 Andei sem direção, parei na conta a mão A cerca do Diego foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Puxei a mão no bolso, puxei e veio um papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou me prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amigo, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei se eu guardo há meio tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que estou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela Devoa por favor Eu quero me prender, me prender São irmãos em ouvimento Que eu writer afinal Eu quero me prender, me prender Abre a mão da mão, não faz pra não perder, foi pra não, não, não O guarda me parou, testa do carro, cidadão, documento e habilitação Estirei a mão no bolso, sempre em troféu Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando dele falou, essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história, você pode ir embora, eu não vou me prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos, que está com você Amiga, eu já chorei por ela, hoje não sei mais o que você Eu não posso mais viver sem ela, por favor procure entender Eu falei, se eu guardo até o tempo, é por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou, a lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda, mas a foto dela eu vou a pouco Se você quer me prender, me prenda, mas a foto dela eu vou a pouco Se você quer me prender, por favor Se você quer me prender, me prenda, mas a foto dela eu vou a pouco Se você quer me prender, me prenda, mas a foto dela eu vou a pouco Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Obrigado, gente! Amém! É uma fonte De desejos Que fascina Com seus beijos Tu Que faz Lembrar Você Te vejo Em missões Em pensamentos Não esqueço Só momentos Esse amor Que Me faz Sofrer No meio da noite A dor me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói Demais Preciso tanto Do seu amor E com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Conta de mim Não é um jardim 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 Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Preciso tanto Do seu amor E com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Música Música maravilhosa, né? Bate mesmo a saudade Daquele tempo Como essa outra aqui, ó Vamos lá! Música 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 Que não posso Não ser de frente na tua vida Então faz o que de vida Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tem vontade De ir pra mim pra nunca mais viver Quero ouvir assim, ó Porque brigamos Não posso mais viver Se sempre chorar Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Porque te amo Já não consigo esquecer as felices Que você fez Já tem temas ou vós Não tem impressão Que seu amor que impreza Se sempre em nós Pois só resta uma chama apagando Com medo de ficar só Me abavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe O seu amor Por que brigamos Não posso mais viver Se sempre chorar Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Porque te amo Quem lembra aí de tortura de amor Vamos cantar? Vamos lá, sim O dia que a treinista calma E que a minha alma esperava por ti Aparecer-se afinal Douturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me expresse Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta, meu amor Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Cristo em ti Cristo em ti Maravilhosa Eu tava aqui, Leandro Das noites que eu tocava Nas casas de Seressa Aqui em Santo Emejo A gente E uma música Que eu jamais deixava De tocar Era essa aqui Que eu vou fazer pra vocês Seguração Porque não para os relojes Não faz esplodecer Ela virá novamente Breve o sol vai nascer Não vem Que só tenho esta noite Para viver Com o seu amor Teu balalar me recorda Que eu senti bem Tantador E tem as horas relógio Só minha vida Se apaga Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem teu amor Não sou nada Entenda ao tempo Eu te peço Faz a sua noite perpétua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça E tem as horas relógio Só minha vida se apaga Ela é a luz Ela é a luz Que sofre Por alguém Quem é Que não chora Uma lágrima sentida Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Que não Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tens um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse é alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte E vença em ela, será o meu fim Quem é que não tens um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse é alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte E vença em ela, será o meu fim E vença em ela, será o meu fim Bem, gente, essa música tem uma história bem interessante Eu estava na semana já da gravação do DVD Estava no estúdio e de repente comecei a compor E preparei a música Fiz só um guia com piano, voz E depois fui ouvir A música teve uma aceitação assim pra mim Maravilhosa E tive a ideia de colocá-la no show No dia da gravação, quando eu comecei a tocar O espaço ficou em silêncio Ouvindo a letra da música Fiquei emocionado com aquilo que aconteceu E decidi não tirá-la do DVD Uma música que teve uma semana só Eu não quis fazer uma super produção pra ela Uma coisa bem simples, mesmo só com piano, uma voz E ficou mais ou menos assim O tempo passou E eu não esqueci O brilho no olhar Ainda existe Uma voz dizendo sim Que ainda te amo Que ainda te quero Em outros braços Tento te esquecer Em alguns momentos Sinto você Tá difícil suportar Ao dor da saudade Quero te encontrar Não aceito mais Viver nessa agonia Vou enlouquecer A minha noite O dia Tudo sem você Não faz sentido Amor Não faz sentido Não aguento mais Viver nessa agonia Nesta solidão Ainda está sentindo O meu coração Não te esqueci Só vou te dizer Ainda está sentindo Ainda está sentindo Ainda está sentindo Em outros braços Tento te esquecer Em alguns momentos Sinto você Tá difícil suportar A dor da saudade Quero te encontrar Não aguento mais Viver nessa agonia Vou enlouquecer A minha noite O dia Tudo sem você Não faz sentido Amor Não faz sentido Não aguento mais Viver nessa agonia Nesta solidão Ainda está sentindo O meu coração Não te esqueci Só vou te dizer Não aguento mais Viver nessa agonia Vou enlouquecer Na minha noite Na minha noite O dia Tudo sem você Não faz sentido Não faz sentido Não aguento mais Viver nessa agonia Nesta solidão Nesta solidão Ainda está sentindo O meu coração Não te esqueci Só vou te dizer Te amo Te amo Teus olhos Teus olhos que passiam Teus olhos que passiam Eu acho que eu não sei Meus amigos falam que eu sou demais Eu só vou te amar E é somente ela que me satisfetta É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falo que eu sou sonhador Quem diz o que ela significa pra mim Será eu morando aqui do Londres Sai das mãos, desiste, sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da perna Como essa mulher eu vou até pra guerra Se vou! Ai amor, ai amor É amor Ai amor Ai, 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 é amor É amor É muito amor Agora é com vocês Canta comigo E chega o que ela significa pra mim Será eu morando aqui do Londres Sai das mãos, desiste, sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da perna E com vocês é amor E com vocês é amor, pra onde mesmo? Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou! Ai, ai, é amor Ai, ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor, é amor, é amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor Eu sei é muito tarde E na hora de chegar Eu sei que estavam esperando pra jantar Mas eu tenho um motivo Surro o que aconteceu Foi aí que eu conheci o homem do seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me servei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem é o lado meu Foi aí que eu conheci o homem do seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Quero ouvir a galera cantar comigo Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Que eu não pensava de você Pois agora é o que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Você sabe muito bem Um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu sabia Que não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Então eu não quero recordar Eu vou fugir Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedi pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Para evitar A nossa chegada Toda natureza e vesta E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banquinho de pedra Enriscado ainda resta O seu nome O seu nome Chuta meu no coração O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Então eu não quero recordar Eu vou fugir Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Então eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões São mil razões Para chorar A todo instante Chega, amor! Chega, amor! Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os mares No brilho No brilho No brilho No brilho Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tá bom, tá bom demais Quero ver a joia da mãozinha Pra cima Bate na palma da mão Quero ver! Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo Até na toalha Eu sinto seus beijos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do teu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho De tudo que eu tenho Não sei se você De tudo que eu tenho Não sei se você De tudo que eu tenho De tudo que eu tenho De tudo que eu tenho Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar De tudo que eu tenho De você De tudo que eu tenho 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 Não te esqueças meu amor Te intermar-se amor mulher Sempre fui o teu calor, que minha alma aqueceu E um sonho para nós, viveremos a cantar A cantar o amor de ela Nos teus braços sem querer, quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, onde andava em sonhar Eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, te amo Vem querida, minha vida Vem depressa que eu te quero Eu te quero, com paixão Oh, 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 oh Vem, olha e fazer o feliz Olha e manda tudo aquilo que eu fiz Para mim, beleza, felicidade Me senti, vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Me ama Vem querida, minha alpira Vem depressa que eu te espero Eu te quero com paixão Oh, 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 oh Qual nenhum pode fazer-me feliz Qual nenhum mais tudo aquilo que eu quis Para mim, tua és a felicidade E senti, vou morrer de saudade Vem amor, por favor, vem amor Por favor, por favor, vem pra mim Lei vive pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Vamos jogar a mão pra cima aí Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo meu amor, estrela guia Me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Achar o que houver, ganhar o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor Vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver na vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor Vou ter você Eu sei que um dia a gente pode se perder Eu sei que um dia a gente pode se perder Eu sei que um dia a gente pode se perder Menina, eu te amo Menina, eu te amo Vou virar o mundo, mas amor Vou ter você Menina, eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Se inscreva no canal Depois de tanto tempo sem de novo De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Sei que meu amor está cada vez maior Sei que sem você só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Choquei no jogo do amor Eu parquei pra ver O fim da história acabei Ficando sem você Sem você não tem amor De madrugada Não deixa medo Luz apagada Não tem nem som Tão amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de boa Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Choquei no jogo do amor Eu parquei pra ver Que o fim da história acabei Ficando sem você Sem você De madrugada Não deixa medo Luz apagada Não tem nem som Tão amassada Quero ouvir mais forte ainda Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de boa Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não deixa medo Luz apagada Não tem nem som Tão amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de boa Estou morrendo A culpa é sua Que bacana! E é por isso que eu canto assim O que? Não tem nem som Ei, eu sou mais um 完к excited Oани Meus olhos brilham quando cheio Meus lábios tremem com o desejo As pernas rondeiam quando sentem o calor O meu coração só fala de amor Será que sou eu que estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder A paixão é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ah, é 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 amor É paixão, é loucura Quem sabe cantar comigo, vai lá É desejo, é amor O meu corpo, é loucura Transpirando, é amor Ai, 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 é amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Seu cheiro cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não me deixa tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Eu sei que a vida não tem graça sem você Eu sei que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em seu olhar Aquele nosso beijo Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Eu sei que a vida não tem graça sem você Eu sei que a vida não tem graça sem você Eu sei que a vida não tem graça sem você Eu sei que a vida não tem graça sem você Eu sei que a vida não tem graça sem você Eu sei que a vida não tem graça sem você Disse adeus Tô com coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Te asseguro que você não me esqueceu Mas eu me procurei não Deixe meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Eu seguro a solidão Eu seguro a solidão Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas ao me procurar Deixe o meu coração Eu seguro a solidão Eu quero ouvir assim, ó Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Quando procurar amor em nossa cama Quando procurar amor em nossa cama Obrigado meu de coração Fiquei feliz Ali atrás quase não seguro a emoção De ver essa casa cheia De ver essa galera cantando comigo Obrigado gente Obrigado meu de coração Pena que eu diga embora Ele tenta assim Vamos lá Um abraço ao público da Toque Valeu gente Tchau 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 amor Eu vou embora Tchau 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 amor Chegou a hora Me despedir Me despedir Me dizer adeus Me beijar pela última vez Os lábios semelho Por favor não chore se não Quer me ver chorar também Pois é muito triste Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vim no mar Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Ao meu amor Não vai O entregar Vamos jogar a mãozinha Pra ser maior Tchau amor Tchau amor Tchau amor Tchau amor Tchau amor Tchau amor Por favor não chore se não Quer me ver Chorar também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Agora sim Já Amor Vou até o dia Quando eu Aqui voltar Já o amor Já o amor O meu amor Não vai Outro Entregar Já o amor O meu amor Não vai Outro Entregar Tchau 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 Tchau